Vamos ao segundo vídeo, bora lá. Malta, hoje é domingo, novamente há um domingo aqui, mas eu também vim mais cedo que era para não apanhar muita gente. Vou levantar o drone também para teres um bocado de ideia do que é que é aqui e vamos fazer umas comprinhas, bora lá. É engraçado as caixas que eu trago lá. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o segundo. Sim, tive muita gente a perguntar. Nuno, faz o segundo vídeo porque a gente adorou aquilo de armazém chinês. Eu moro muito perto da maior concentração de armazém chineses aqui em Portugal. Pessoal, vem cá buscar tudo, meu. Eu só vou lá aos domingos porque a semana é o fim do mundo. Tem muito chinês, tem muito chinês lá. Muito, muito, muito armazém chinês. E coisas altamente. E deixa-me dizer-te, antes de mais, antes de dizer qualquer coisa, o pessoal viu mesmo massivamente o vídeo. Eu entrei na loja, normal, escondidinho, mas começo a dar os primeiros passos dentro da loja, o funcionário que estava na caixa começa a tipalar. Nuno, 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 Nuno Agonia, Nuno Agonia. Até pensei, bem, isto, 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 isto não correu bem. Mas eles ficaram super contentes de me ver lá porque acho que aquilo foi mesmo muita gente lá. Fui super acarinhado por toda a gente. Muito obrigado quem esteve comigo. Pá, a sério, muito obrigado. Por isso, agora vamos fazer o segundo. Isto vai ser uma série muito engraçado. Vem coisas também muito interessantes. A sério, se inscreve que não te vais arrepender. Vocês disseram, tiveram muitas dúvidas em relação a preços. Eu disse a eles, malta, vamos fazer coisas de 50 euros, maioritariamente 50 euros, ok? Não podemos gastar mais. E eles até me tiveram a mostrar as novidades. Imagina tu. Sim. Estiveram a mostrar as novidades. E eu, bora. Vamos ver. Tu conheces esta caixa? Não conheces? Apple Watch. Mas isto é um original. Eles têm lá isto, que custa 14 euros. Sim. O que está aqui, o Smartwatch G500. Para a matriz de introdução. Black atapenta. IP68. É à prova d'água este menino. Cheguei isto para o lado, vou buscar um original. Espera aí. E este é um Apple Watch original, ok? O que é que nós temos aqui? Espera aí. Assim, relógio. A pulseira, ok? E vai ter base de carregamento também, não é? Cá está, base de carregamento sai. Não vamos precisar dela para já. Espero eu. Olha, aqui está ele. Temos este autocontzinho para tirar. Assim. Lembra-te que custa 14 euros isto aqui. Colocamos a pulseira, ok? Não, isto não é assim, Nuno. Isto já está a desfazer. Opa, 14 euros. Mas a pulseira podia dar direitinho, espera aí. Assim. Esta pulseira já vinha com defeito. Se calhar tens de comprar uma pulseira original. Não dá, estás a ver? Ela já vem com defeito aqui. Vamos ligar, vamos ligar o menino. Out. Smartwatch. Olha, olha, olha. Ui, rápido, rápido. Pé, mas isto foi muito rápido. Vai. Em 3, 2, 1. Liga. Estou a carregar. Smartwatch. Aqui está ele. Pumba. Já está. Já está carregado, meu. O que é que nós temos aqui neste menino? Carregamos aqui. Temos as opções. Aqui não faz nada. Vais ter que andar... Exatamente. Com os dedos aqui. Mais swipe temos. Ok. Null. Não há nada. Mais configurações e tens acesso à porcentagem da bateria. Temos aqui também para medir. Será que isto funciona? Ei, olha. Olha a mini, meu. Olha. Espera, espera, espera. Olha a mini aqui. Pintarola, meu. 14. Pau. Já. Lá está. Tu não podes estar aqui com rigor gigante com isto, mas por 14€ até podes perder a cada viagem que faças, não é? Digo eu. Música é aqui. Deve ser aqui no coração. Cá está. Espera, espera, espera. Nem pulseira nem nada. Deixa ver assim. Batimentos. Ele está aqui com a animação, mas... Deu! 72 batimentos. Olha aqui. Será que isto funciona mesmo? Claro que eu não me fio muito nisto. Opa, porque lá está. Muito surpreendido, meu. Mesmo assim para o lado. Ah, para mudarmos o relógio. Olha lá. Alguns do que já viste no Apple Watch. Olha aqui também. Opa, lá está. É giro. É engraçado. Ai, sempre quis ter uma coisa muito parecida, mas a qualidade é 99% menos. Claro que o original é uma coisa completamente diferente. É um smartwatch a sério. Isto é... É um brinquedo. Importante referir isto. Next one. Agora! Uma coisa que vocês adoraram muito foi aquela consola. Lembras? Mas esta, a vantagem que tem relativamente à outra. A outra era 8 bits. Aqui continuámos a preços abaixo dos 50 euros. Bem mais abaixo dos 50 euros. Temos aqui o cabo que era para carregar. Ai, opa. Mas tem-me o aspecto. Olha aqui. E mesmo esta parte aqui tem um brilhante aqui em cima que lhe dá aquele aspecto piano. A outra era muito rápida a ligar. Vamos ver se esta é igual. Liga. Ah, já está. Já está a ligar. E entre este... Ih, já está. Já está. Olha lá. Tens ali as várias consolas. Isto está bem fixe. Isto tem sítio para colocarmos o cartão. Cá está. O cartão está aqui onde tu podes fazer o carregamento de outros jogos. Não é touch, pois não? Não. Não. Também estava a abusar. Mega Drive. Game Boy Advance. Aqui. Start. O outro era mais bonito em termos de ambiente. Cá está. Tu aqui tens melhores jogos. Quer dizer, não é melhores jogos. É mais... Tens jogos com mais qualidade. Tens jogos com mais qualidade. Tens jogos com mais qualidade. Ei, tal e qual, meu. Tal e... Vamos jogar. Mission One. Start. Olha lá. Oh, está bem fixe. E desligas. Está feita. Esta relativamente à outra. Cá está. Eles até fazem referência aqui aos 16 bits. A outra era 8 bits. Aqui demora um bocadinho mais na transição de jogos, na escolha de jogos. Aqui encontras outro tipo de gráficos. Tipo 40, 90... Não, estou a brincar. Jogos melhores em termos de gráficos. Capas. Oh. Ah... É uma capa. Isto é uma curiosidade minha. Esta aqui. Esta aqui. A13. Ok? Muitas das questões do outro vídeo era relativamente ao relógio. Eles também têm coisas recondicionadas. Atenção. E eu depois fiquei a saber isso depois porque realmente achei que o preço era muuuundo estranho. Porque eles fazem reparação lá. Incrível, amor. É mesmo. É sério mesmo incrível. Agora, a curiosidade é ver como é que isto está. Porque eles... Isto está impecável, meu. E olha aqui. Olha lá. Vamos ligar. E este não é abaixo de 50€. Eu tenho toda a certeza. E quando digo eu tenho toda a certeza, não sabes ao certo? Não. Porque ele disse. Mundo, podes levar este. O preço era realmente baixo. Quando estamos a falar realmente baixo, é cento e picos euros que ele tem lá este smartphone. Este e outros. É incrível. E parece-me estar novinho. Olha lá. Prontinho para ser configurado. Vou colocar aqui a língua. Vou colocar... Não. Não é isto. Não é isto. Espera aí. Isto está fixe, meu. Lá está. É um preço do Catano, meu. É um preço do Catano. Digo-te uma coisa. E a minha curiosidade, quando ele me passa isto para as mãos é assim. Mas será? Mas é, meu. Isto é um Samsung. Olha lá. Sem tirar nem pôr. E estamos a falar de um equipamento que fica muito mais em conta. A minha curiosidade foi perceber porque é que um equipamento está muito mais barato lá. E se realmente era, era Samsung. Mas é, meu. Ele vai reiniciar. Ok. Isto eu tinha curiosidade em ver. Isto eu tipo... Peraí, peraí. Não vou dizer nada. Vamos abrir isto. Calidade aumentada. Calidade virtual. Vamos ligar. Bem-vindos a usar o instrumento de iMassage. Bem-vindos. Bem-vindos. Ui, isto já está a funcionar. 2º gear. 2º gear. 3º gear. 4º gear. Tem mudanças. Bem-vindos. 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 Eu não sei se isto é para relaxar, mas eu fico... Esta parte é quente. Desliga. 3º gear. 3º gear. 3º gear. Aquilo é estranho. Estamos aqui ao smartphone, mas... Ele ainda não chegou. Vamos fazer ignorar. Não quero colocar conta. Ignorar. Ok. Está quase. Está pronto. Ok. Conclui. Vamos lá. É agora. É agora. O cara já não está habituado à velocidade deste processador, não sei. Pronto. É agora. Vamos lá. Os softwares estão mesmo uns chatinhos, meu. Anda. Tcharam. Olha aqui. Olha aqui. Aqui está ele. Aqui está ele. Vamos. Vamos à câmera. Ele está um bocadinho lento. Provavelmente deve ser por mim de estar aqui a adquirir coisas, mas está um bocadinho lento. Pronto. Dá para perceber. É um A... 13. Agora. 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 Espera. Espera. Capas. Mas temos também aqui com MagSafe. Olha lá. Aqui está. Olha a pinta. Isto são coisas extremamente baratas e que dá imenso jeito para a malta que é para guardar um smartphone. Está fixo, meu. Este. Achei curioso. Este tipo de cabo da Foxconn. Ou. Eu não sei se tu sabes, mas a Foxconn há até bem pouco tempo fazia muuuito iPhone. Mais. Vamos ver mais coisas aqui. Porque vocês gostam de som. Temos aqui uma que é parecida com uma marca, mas não é dessa marca. Esta é uma TIG. Temos aqui o woofer. Mais e... E menos. Isto também estranho é muito barato. Dico-te já. O quê? O que é que ela disse? Vou desemparilhar isto. Ou seja, o iPhone vai buscar isto. Aqui o plástico é um bocado assustador. Aqui em baixo para carregarmos. Depois tem USB. Tens também um local para colocares cartão. E ali para colocares também direto um... Outrafonte. TG616. Será isto? É isto. Está a dar. Está a dar. Espera. Agora vou ligar um amigo meu que é companheiro meu de drone. Às vezes. Quando nós fazemos filmar. Espera. Hoje vamos mudar para... Nós vamos tentar ir à boleia desde Lisboa até o Carta. Ele aqui muda... Mudou o vídeo. Opa, está fixe meu. Isto para o preço que tem eu digo que é interessante. Porquê? Imagina. Vem agora aí o Natal dar umas prendas e tal. Opa, lá está. Fica fixe. Fazes a festa. O ufer aqui parece-me ser bastante resistente. Eu não sei se isto é à prova d'água. Espera aí, espera aí. Água. Eles não falam aqui se é à prova d'água. Vamos comentar. Espera. Bem. Meus amigos. Waze. Espera. Que é completamente... Nada melhor do que ir a andar e vamos falando. Isto está a funcionar. Vou deixar esta água aqui em cima. Ouvir os passarinhos. Relativamente ao todo terreno. Quer dizer. Eu não aconselho. Porque as outras não têm. Atenção. Ou. Está a funcionar, meu. Mas eles não referem que é o IP68. Por isso não faças este teste que eu fiz. É isso. Compras uma destas, claro. Está a funcionar, meu. É das boas. E não diz que é à prova d'água. Tadam. Há uma coisa que vocês pedem muito para eu trazer aqui ao canal. Mas quem fazia muito disto e quem faz muito disto em Portugal é o Carlos Correia. Este tipo de caixas e blá blá. Já agora um abraço para o Carlos se ele estiver a ver isto. E eles dizem. Não. Este é um modelo novo. É o XPTO. É o nosso Ferrari agora. É o Andol. 64 GB de memória interna. 4 GB de RAM Bluetooth. E depois estás aqui em 5G. Não sei o que é que eles querem dizer com este 5G. E temos Ultra HD. Ou seja. 4K. Android 10. Vamos só ver o aspecto da menina. Ih. Está fixe. Está fixe porque é pequenininha. Na imagem aqui parecia que era uma coisa bem maior. E olhem-me só o aspecto desta caixinha. Oh. Esquece. Está demais. Porque tu podes colocar. Mesmo até colar atrás da televisão. Ei. Está fixe. Olha só o tamanho. Ei. O comando está demais. Ei. Olha-me este comando. Este comando está mesmo fixe mesmo. E depois temos aqui gestos. Cá está. Olha lá. Uma catrafada de... Ei. Está bem fixe. Olha. Olha lá. Bem. Se tu gostas de caixas Android. Eu não vou dizer o que é que tu podes fazer com aquilo. Quem utiliza caixas Android sabe perfeitamente o que é que a maior parte das pessoas fazem. Não vou estar aqui incentivado. É... Cabo HDMI se não tiveres. Tá. E o preço também é aquilo. É aquilo que eu te digo no vídeo. Ok. É relaxante. Este é claro. Espera. Isto é pilhas. Claro. Não. Bateria. Ai. Temos aqui o dongle para ligar. Oh. Muito bom. Eu gostei foi também. Sinceramente. É mesmo pequeninha. Assim maneirinha. Olha lá. Consegui metê-la. Oh. Está demais. Meus amigos. Por hoje é isto. Eu espero mesmo que esteja gostado. Malta. Digam-me aí o que é que vocês querem que eu traga de lá. Porque lá tem muita coisa. O primeiro episódio arrebentou tudo. Eu não estava à espera que fosse um sucesso tão grande como teve o último episódio. Por isso. Malta. Espero que vocês gostem. Deixem aí o que é que vocês acham destes que eu trouxe. Porque achei interessante. Principalmente pelos preços. Um grande abraço. Espero mesmo ter ajustado. E como eu costumo dizer. No finalzinho. Com os meus vídeos. Fica bem. No tradicional. Yes. É isso. É. Mais uma vez obrigado a todo o pessoal lá que... Nono é. Nono. Estarmos contigo. Nono também. Não me traz mais. Não me traz mais daqueles vídeos que tu fazes lá aos armazéns. Está aqui. E este é o meu. Até já. Até já.